Música Clínica doutora Felícia Crispim, médica endocrinologista e metabologista em Patos. Infelizmente quando a gente fala da pandemia do novo coronavírus, as notícias não são animadoras. Desde a última sexta-feira, dia 5, o Complexo Hospitalar Regional de Patos, que é referência no tratamento da doença, está operando no limite no que diz respeito à ocupação dos leitos de UTI e enfermaria para o tratamento da doença. Hoje, quarta-feira, todos os leitos de unidade de terapia intensiva para Covid estão ocupados, ou seja, os 26 leitos disponíveis estão com pacientes e 95% dos leitos de enfermaria Covid também estão ocupados. Eu vou conversar agora com o diretor do Complexo, Francisco Guedes. Francisco, essa é a situação atual aqui da unidade. É importante destacar, Roberta, a sua fala, com certeza. Nós estamos aí há mais ou menos uns 5 dias operando no limite da nossa capacidade de instalação, tanto de UTI como de enfermaria. Hoje, quarta-feira, estamos com 100% das nossas unidades de UTIs lotadas e 95% das nossas enfermaria. A gente precisa fazer duas considerações. Uma delas é que nós operamos em rede, então a população também não precisa ficar em pânico, achando que vai ficar sem leito, a gente vai ter um desabastecimento, porque o Estado tem trabalhado incansavelmente com essa central de regulação para justamente não gerar esse colapso na nossa rede e, consequentemente, ficar algum paciente sem um leito a ser ocupado. Outro ponto a destacar é que o governo do Estado, na pessoa do governador João Azevedo, do secretário de Saúde, doutor Geraldo Medeiro, já entrou em contato conosco e nós já estamos, junto com a direção técnica do hospital e com a equipe de enfermagem, providenciando a ampliação de leitos de enfermaria aqui para o complexo, para que a gente possa dar ainda mais uma cobertura à nossa população. Francisco, é importante destacar que esse aumento do número de leitos ocupados também é reflexo de todo o comportamento da população, muita gente se aglomerou aí nesses feriados, então precisa ter uma conscientização para que esses números voltem a operar com mais tranquilidade. Com certeza, eu costumo dizer que a população é parte fundamental nesse processo para que a gente possa ter um equilíbrio desse problema e dessa doença. Nós não temos ainda uma medicação ideal para tratar a doença, então no momento que nós estamos vivenciando, a população precisa colaborar conosco e a gente tem trabalhado isso, conversado com a população todos os dias para evitar aglomeração, usar máscara, higienizar bem as mãos, essas são as únicas ferramentas que nós temos no momento para poder combater este mal. Então é importante que você que está nos assistindo nesse momento ajude as redes hospitalares, ajude o Estado, ajude os médicos, os enfermeiros que estão na luta, você é parte nesse processo, você pode nos ajudar se você seguir essas medidas que nós temos passado todos os dias para todos vocês. O governador anunciou que vão ser disponibilizados cerca de 147 leitos de UTI espalhados por toda a Paraíba, obviamente o complexo vai ser beneficiado. Essa ampliação que você acabou de falar já faz parte desse anúncio do governo? O governador tinha anunciado, no primeiro momento, a ampliação de leito iria abranger apenas o hospital de Cajazeiras, mas em detrimento do cenário crescente da necessidade de vagas, a gente foi acionado no dia de ontem pelos nossos secretários e estamos trabalhando a ampliação também aqui para o nosso hospital. O governo do Estado sempre se antecipando, né? Hoje pela manhã o governador já deu uma entrevista e na entrevista dele ele pontuava que ele tem trabalhado de dia e de noite para que evite que o nosso Estado enfrente o que os outros Estados estão enfrentando, que são carruagens de ambulância na porta dos hospitais sem vaga. Nós não entramos nesse cenário e não vamos entrar porque nós temos uma equipe trabalhando para que isso não aconteça. Ok, Francisco. Muito obrigada pelas informações e pela entrevista. Obrigado, Roberta. Até mais. Olha, então é isso. O último boletim aqui do complexo mostra que todos os leitos de UTI estão ocupados e a enfermaria também para a Covid está com 95% de ocupação. Então aí a gente reforça os cuidados que todos devem tomar. Para viver mais é preciso cuidar da saúde. Doutora Felícia Crispim, médica endocrinologista e metabologista, atua 12 anos na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças como diabetes, obesidade, colesterol, problemas da tireoide, osteoporose, climatério, síndrome do ovário policístico, distúrbios do crescimento e desenvolvimento. Profissional renomada que com análise e estudo individual de cada caso proporciona aos pacientes qualidade de vida e bem-estar. Consultas com atendimento humanizado em um espaço acolhedor e preparado para prestar a assistência necessária com padrão e excelência. Clínica Doutora Felícia Crispim, Rua Bolsoé Vanderlei, número 866, no Centro de Patos. Telefone 3421-7233.